que essa canção possa servir pra muita gente que já desanimou de lançar as redes que vocês possam se lembrar que basta um momento com a voz do Senhor pra você que tudo pode mudar, tudo aquilo que você tentou até agora do seu jeito volte pra sua casa hoje tentando, começando hoje, chamando a presença de Deus que Ele vai realizar na tua vida, amém, vamos lá vai lá Bruninho, é contigo Senhor, já faz tempo que lanço minhas redes Senhor, e que nada eu consigo encontrar Mas por tua palavra Tua santa palavra Voltarei a lançar Senhor Já faz tempo que nada Prospero Senhor Pouco tenho pra lhe ofertar Mas por tua palavra Tua santa palavra Venho tudo entregar Toma meu nada Faz dele tudo Tua palavra Tudo Pode transformar Toma meu nada Faz dele tudo Tua palavra Tudo Vai multiplicar Pela tua palavra Eu sei Nada vai me faltar Nada vai me faltar Nada vai me faltar Nada vai me faltar Toma meu nada Faz dele muito, tua palavra tudo pode transformar Toma meu nada, faz dele muito, tua palavra tudo vai modificar Pela tua palavra eu sei Nada vai me faltar